Meus amigos, falamos direto aqui de Acauã do Piauí, rapaz, que é o do prefeito Molão, prefeito que vem trabalhando muito aqui no município de Acauã do Piauí. E, nesse momento, iniciados os trabalhos aqui de recuperação da entrada da cidade de Acauã do Piauí. Você vê aí o asfaltamento, nesse momento, colocado aqui, com asfalto, maquinário, pessoal trabalhando, aqui no município de Acauã, aqui na entrada da cidade de Acauã do Piauí. Vai ficar realmente muito bonito aqui, quando concluir esta entrada da cidade aqui de Acauã do Piauí. Para a satisfação, para a alegria dos moradores aqui da cidade de Acauã do Piauí, que recebe esta benfeitoria, que com certeza vai melhorar e muito também o aspecto urbanístico aqui da entrada da entrada da cidade de Acauã do Piauí. Hoje, quinta-feira, 25 de junho, o trabalho aqui de asfaltamento aqui da entrada da cidade de Acauã. todo o prolongamento aqui da avenida que dá acesso à cidade de Acauã, que a gente conhece aqui, sabe que já foi colocado um asfalto aqui, mas já estava um pouco deteriorado, muitos buracos, e o prefeito conseguiu novamente trazer esse asfalto aqui para a entrada da cidade. Como já falei, vai ficar muito bonito, com certeza melhorando muito o aspecto urbanístico aqui da entrada da cidade de Acauã do Piauí e também a comodidade, mais tranquilidade para o tráfego de veículos motociclistas aqui também na entrada da cidade. Estava um pouco esburacada, um pouco não, muito esburacada a entrada da cidade e o prefeito preocupado sempre com o bem-estar do seu povo, da sua gente, do seu município, da sua cidade de Acauã do Piauí, preparou todo esse trabalho aqui para a realização desse asfaltamento. Eu vou conversar ali com o prefeito, vou bater um papo ali com o prefeito Bolão, que está vindo ali, para ele falar um pouco a respeito desse asfaltamento. Vou conversar aqui com o prefeito, o prefeito Bolão, que está aqui, e vai falar da alegria, o prefeito que a marca dele é trabalho, o nome dele já diz, é trabalho, é dignidade, é coisa boa para o seu povo, para a sua gente. Bolão, nós estamos ao vivo no Facebook do Cleodoro Albuquerque e você fala da alegria e neste momento está recebendo aqui esse asfaltamento aqui na entrada da cidade, Bolão. Bolão, para mim é um prazer, porque há tantos anos que eu pelejava de asfaltar a cidade todinha, a entrada da cidade, a praça, o centro, e com muito trabalho tinha feito no ano passado uma mão, e agora que estou começando a fazer outra mão da entrada, fazer essa segunda etapa, de fazer outra entrada, de fazer a redor da praça e da igreja. Então, na terceira própria etapa, é que nós vamos fazer o centro, a rua do Hospital e a rua da Prefeitura, mas fico muito feliz, porque é uma preocupação muito grande, a costuminha, a empresa está chegando, que eu fiz a base da entrada, e gastei 77 cimentos para fazer a base, já estava preocupado que estava demorando, e esse cimento já estava sendo gasto, muito preocupado, mas chegou hoje, e fico muito feliz, que para a população, a cidade de Acauã, e de 2013 para cá, eu só mostrei, ao bem do povo, como é que cresce o município interior. Para mim, é muita felicidade. Bolão, é um convênio, uma parceria com quem? Uma parceria conseguida através do governo do Estado, mas através da base estadual, Jorge Neto, e o governo do Estado, e o prefeito do Municipal. Vai ser feita também algumas ruas no centro da cidade, né? No centro da cidade tem mais as ruas, eu falei, as duas ruas do centro, a rua do Hospital, e as três ruas que ficam, um atrás da Prefeitura e dois à frente da Prefeitura. Mas normalmente a segunda etapa, vai ser feita a outra moleta da cidade, e as ruas da praça, e da frente e atrás da Igreja Católica. As outras ruas na terceira etapa, né? E as outras ruas na terceira etapa. Esse trabalho de restauração aqui do asfaltamento, aqui da entrada da cidade, com certeza vai melhorar e muito, né, Bolão? E facilitar o tráfego de veículos, e deixar mais bonito também a entrada da cidade, né? Fica bom, fica bonito, e vou organizar também o trânsito, que eu não quero ver mais ninguém entrando em contramão, pra ficar bem organizado. Ninguém entra em contramão, porque ele tava vendo aqui direto, mas tava ruim de reclamar, porque a entrada não tava feita. Agora sendo feita, ele vai botar em ordem, pra cada quem trafegar, cada quem numa mão certa. Mão e contramão. Ninguém desce em contramão, pelo amor de Deus, eu não quero isso pra evitar um acidente, e fica a cidade mais bem organizada, tudo mais bonito que fica na cidade. Prefeito, e as estradas do município, estão sendo recuperadas? As estradas do município, por hoje, era pra estar tudo, era feita. Mas a gente tava levando uma foto de sorte, que a patrão só dando problema, mas muitas estradas, tem mais a metade das estradas feitas, e a gente tava pensando que fim de junho, até que era tudo feito. Mas as coisas é assim mesmo, não é como a gente pensa, e a gente quer. Porque, dependendo de mim, a gente vai ter feito mais a patrão, começando o problema, misturando o óleo, como o fio, como o óleo fruticante. E você sabe que as coisas, não é tudo de um dia pra outro, que possa resolver. Sempre a gente resolve, mas é devagar, não é uma hora pra outra. E a quadra poliesportiva, prefeito? A quadra poliesportiva, já tá, sofri muito com a empresa, que teve o problema que teve, mas já tá bem andada, agora, até o metade de julho. Já fizemos o piso, fizemos cobertura, fizemos o piso, e agora até a metade de julho. A gente vai seguir iluminação, a sentada de cerâmica, vai ficar bonito. e eu acho que até o começo de setembro, nós estamos com ela terminada. A creche também, já tá bem em andamento, eu queria que até agosto, se não terminar, ficar quase pronto. Hoje também já começa, o terreno e a academia, no posto fiscal, tá começando também. Academia da Saúde? Academia da Saúde, no posto fiscal, voo pra lá agora, uma máquina fazer o terreno, limpar o terreno, e também tá em andamento, vai começar. Banheiro, na comunidade do Agical, tem muitas coisas pra ser começado, muitas coisas pra chegar, estandes de escaladeira, mais ambulâncias, mais carro pra saúde, é muita coisa pra Acauã. O que nós vimos em Acauã, um ter o desenvolvimento, um crescimento, pra cá, pra agora, a gente tá vendo como é o futuro de Acauã, o crescimento que tá. Falando também no afalto, é 16 mil metros, mas os 16 mil metros, só fecha os 16 mil metros, pra não fazer, até terminar a terceira etapa, mas todo o projeto é 16 mil metros. Nós estamos no segundo, e passou por terceira, que fecha os 16 mil metros. A primeira etapa foi esta mão aqui, de entrada da cidade, né? A segunda, essa que a gente tá vendo aqui, e a terceira, vai ser no centro da cidade. No centro da cidade. São ruas que, ali do hospital, enfim, né? Hospital do centro, e da prefeitura. Pois é, o trabalho, o trabalho sendo feito, em três etapas, desse asfaltamento, né, Malão? É, três etapas, e, muita gente já admira, que eu tenho que conseguir, uma vez, 16 mil metros de asfalto, pra cidade. Muito importante, deixa muita gente, admirada, muitos prefeitos do Pião, admirados, que não conseguem, o que eu tô conseguindo, pra Acauã. Muito obrigado ao prefeito, temos alguma coisa a acrescentar, prefeito? Não, num momento só isso. Aí conversamos com o prefeito Molão, aqui, direto de Acauã, esse trabalho, que está sendo feito, a segunda etapa, né, a primeira etapa, deste asfaltamento, foi exatamente, essa, essa, entrada da cidade, né, a mão que dá acesso aqui, à entrada da cidade, foi feita essa primeira etapa aqui, né, e a segunda etapa, é essa que você está vendo aqui, as máquinas, os maquinários, já trabalhando aqui, o pessoal trabalhando, alguns populares, é, olhando aqui, pessoas aqui do município, vindo prestigiar aqui, o trabalho das pessoas, que está sendo feito, né, esta, é, a segunda etapa, deste projeto, é, de asfaltamento aqui, é, da avenida, que dá acesso, a, acauã, e a terceira etapa, vai ser, lá, no centro da cidade, algumas ruas, que serão, asfaltadas, aqui, no município, de, acauã, aqui, na cidade de, acauã, do Piauí, trabalho forte, deste grande prefeito, Reginaldo, deste grande prefeito, Molão, que vem, desenvolvendo, e muito, aqui, o município, de, acauã, do Piauí. do Piauí.